Para receber os calouros do primeiro semestre de 2013, a Biblioteca Central do FSM preparou uma visita orientada com a finalidade de capacitar os novos usuários da biblioteca. A visita conta com uma exposição oral e uma demonstração de acesso online ao catálogo e ao website da Biblioteca Central. Essa capacitação da visita orientada é para divulgar os serviços que a Biblioteca Central oferece e além dos serviços informar as instalações, como estão distribuídos os setores dentro da biblioteca. Além dos treinamentos, de outros treinamentos que nós estamos oferecendo, como o Portal de Periódicos da Capes, como a orientação no Manual de Teses e Dissertações, que é a MDT, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, onde estão todos os trabalhos, teses e dissertações da instituição. Então, todos esses serviços, além desses serviços, as fontes de pesquisa, onde este usuário pode ter mais opções, não só como os livros, no caso, ter outras opções de pesquisa. A visita orientada está dividida em seis tópicos, que vão desde informações gerais sobre empréstimos, renovações e reservas, até a apresentação do espaço físico da biblioteca. Segundo o cronograma, três visitas ainda estão programadas, no dia 16 de abril, a partir das 10 horas da manhã, e nos dias 29 e 30 de abril, a partir das 2 horas da tarde. Além das visitas programadas pela biblioteca, os professores também podem entrar em contato e agendar uma visita com seus alunos. Na verdade, nós fizemos um cronograma para este mês de abril, porque começou o semestre neste mês, e as visitas estão previstas, em cada semana, uma, para orientação ao uso da biblioteca. E, além disso, também a informação daquela carteira, onde a Biblioteca Central é a que confecciona, que é utilizada também no restaurante universitário. Além disso, a gente também vai distribuir folder com informações da biblioteca, não só da central, como das setoriais, e junto uma sacolinha da Biblioteca Central. A visita orientada à Biblioteca Central tem o objetivo de orientar os acadêmicos com relação às principais dúvidas sobre o funcionamento do local. Dessa forma, os calouros de graduação e pós-graduação podem conhecer o ambiente e as principais funções do espaço online da Biblioteca. Os estudantes interessados em realizar a visita orientada podem fazer a inscrição no site que aparece na tela até o dia 26 de abril. Para outras informações, os estudantes podem entrar em contato pelo telefone 3220-8643 ou pelo e-mail biblio.smail.fsm.br.